Mãozinha pra cima! Porque a sofrência aqui, ó A sofrência aqui no bar das coleguinhas É garantida Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Canda, Simone, vai! Te entreguei minha vida Fiei e deixei em duas mãos Palma da mão, gente! Eu sei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque há dias em mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Pra cima, todo mundo vai! Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Mas foi por a ilusão Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou, me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque agi assim, menti pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua Eu abro essa porta, eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agi assim, menti pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Mãozinha pra cima, todo mundo vai Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Chora, misera Chora É, Poxa!